Olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos novamente aqui no canal e é isso aí mesmo que você viu aí no título do vídeo, tá? Como enviar mensagem de texto no WhatsApp sem você digitar, ou seja, você vai usar o seu áudio, tá? Mas não vai enviar áudio usando o microfone do WhatsApp, tá? Ou seja, não tá entendendo nada? Eu vou mostrar na prática agora pra você como faz pra você enviar, então, mensagem de textos sem usar a digitação. Vamos lá! Muito bem, e olha só, por que você vai usar essa função? Porque antes eu vou explicar por que você deve estar se falando. Não, eu posso enviar mensagem de áudio, por que eu vou ficar inventando moda aí de colocar uma função, usar outra função de áudio pra digitar no teclado, nada a ver. Então, olha só, não é sempre, em todo e qualquer momento, que a gente fica enviando áudio. Tem momentos que a gente acaba digitando, tem momentos que a gente acaba tendo daqui a pouco um contato do qual a gente não quer, por algum motivo, enviar áudio. E sim, fazer o quê? Continuar uma digitação. Então, pra isso é que existe essa ferramenta e essa nova função do qual você consegue, então, digitar, fazer a digitação simplesmente falando com o teu aparelho. Você fala e ele mesmo é que digita o que você quer enviar. E aí depois, claro, você simplesmente somente envia. Então, essa é uma forma prática mais fácil pra que você continue, comece a digitar. Às vezes você tem que digitar aí textos gigantes, não tá com muita paciência de ficar digitando, escrevendo, tudo aquilo, você fala e aí vai aparecer tudo digitado o que você está falando pra enviar pra essa pessoa. Volto a frisar, tá? Esses são pra ocasiões e casos que você não queira enviar áudio pra essa pessoa, tá? Então, vamos pegar o celular aqui e eu vou mostrar na prática como que você faz pra você usar. Muito bem, pessoal, olha só, eu tô gravando o celular aqui do lado já. Eu vou mostrar pra você, então, aqui na prática pra você entender bem claramente agora tudo isso que eu quero explicar e tô querendo dizer, vamos lá. Olha só, abre teu WhatsApp ali, pode ser qualquer um WhatsApp Business ou WhatsApp normal ali, né, tá? Você vem numa conversa, eu vou clicar aqui na minha conversa, aqui no meu nome mesmo, tá? E você vem aqui, vai clicar aqui onde tá escrito mensagem, clica ali naquele quadrado e você pode observar que alguns aparelhos, algum digitador, lá embaixo tem um microfonezinho no teclado, tá? Não confunda o microfone do teclado do teu digitador aqui do celular com o do WhatsApp, nada a ver, tá? A gente tá procurando o microfone do teu digitador, aonde você digita ali, tá? No teclado aqui do WhatsApp, do celular, não do WhatsApp, ou seja, aqui, ó, nesse aqui, ó, que eu tô digitando aqui, ó, tá? No tecladinho aqui, ó, isso aqui, tá? Olha só, podem ver que tem pra mim aqui, ó, mostrando, tô mostrando com uma setinha, tem um microfone ali, tá? Você, ah, não, se pra você não encontrou, você não achou, lá embaixo, aqui eu mostro com uma setinha também, onde você tem que clicar pra encontrar, aqui tem vários, ó, selecione o método de entrada, então, você pode escolher aqui, ó, o módulo, o teclado do teu aparelho original ou qualquer um outro teclado aqui e ele vai, pode mudar pra ele que apareça esse microfone, tá? Vamos voltar aqui, então, olha só, eu vou colocar aqui agora, clico aqui no microfonezinho, você vai ver agora o que vai acontecer, ó, cliquei no microfonezinho, ó, Olá, pessoal, se inscrevam aqui no canal, já que essa dica tá bem legal, vale a pena, então, você clicar ali no botão e se inscrever, tá? E não esquece de ativar as notificações pra que você não perca nenhuma das dicas novas que aqui no canal tem e também vídeos novos que aqui chegam, beleza? Então, você pode ver que tudo que eu tô falando agora aqui, ó, ele está gravando, tá? Então, simplesmente, eu poderia clicar aqui agora, hein, eu tocar aqui, ó, no microfonezinho, ó, ele parou e eu clico daí aqui no botão pra enviar, olha só, clico em enviar e tudo que eu escrevi, olha só aqui, ó, tudo que eu escrevi aqui, ele vai enviar pra pessoa. Então, se eu clicar novamente aqui, ó, microfonezinho, ó, e tudo que eu continuar falando agora aqui, ó, ele continua a escrever aqui, tá? O ideal é que você fale um pouco mais pausado pra que ele capte bem certo e não ter, e acabe não tendo erros de português, como ali aparecer algum já, né, pra que você consiga enviar um texto bem legal, bem bacana, sem nenhuma dessas possibilidades de erro aqui no aplicativo, tá? Bom, pessoal, dessa forma aqui, então, eu mostrei pra você aqui um pouquinho, espero, claro, que você tenha entendido como usar essa função aqui pra que você consiga enviar textos, né, digitando, né, usando o teu message, digitando textos, né, só com o comando de voz do teclado do teu celular, tá? E não enviando mensagem direto com a sua voz, tá bom? Então, espero que você tenha entendido aí, essa dica também seja válida pra você em algum momento que você, de repente, possa utilizar isso aí, tá? Então, se gostou da dica, gostou do vídeo, deixa um like bem legal aí no vídeo, e logo mais eu já volto com outras dicas e muitas informações também sobre marketing digital, no canal Programas Renda Extra, tá bom? Se algum desses tópicos aqui faz sentido pra você, então, faça parte da comunidade de se inscrever. Grande abraço pra você que assistiu o vídeo até agora e até mais. Tchau, tchau.